O Paraíba em forma, de dois a quatro de janeiro, os setores de confecções, calçados e acessórios, tecidos e cama, mesa e banho do Paraíba estarão fechados para balanço. Aguarde, porque vem novidade por aí. Mas atenção, os demais setores da loja estarão, como sempre, cheios de novidades esperando por você. Fique ligado e prepare-se. Vem por aí, uma grande promoção pra você começar o ano com tudo. Vem por aí, uma grande promoção pra você começar o ano com tudo.